E hoje é dia de tutorial de maquiagem! Só que hoje o tutorial é um pouquinho diferente porque é uma preparação de pele atualizada para o dia, pra tua pele durar o que? Horas, né? Pra aguentar ali, ali da batalha do dia a dia, o trabalho, a correria, a escola... É... Lazer também, porque não, né? Passeios, a gente merece. Mas é uma preparação de pele super fácil, super rápida, com diquinhas aí pra tua pele aguentar o dia todo, né? Então vamos dar um zoom nessa face e vou fazer o vídeo narradinho pra ficar bem dinâmico, bem rápido, que eu sei que vocês têm gostado bastante desse tipo de vídeo. E bora lá dar um jeito nessa cara! Então vamos dar um jeito nessa carinha, gente. Eu já lavei o meu rosto bem lavadinho, que é muito importante pra pele durar bastante. Também já apliquei protetor solar, já que essa pele é para o dia, precisa de protetor. E a base que eu vou usar hoje é uma que vocês pediram muito pra eu trazer aqui pro canal, que é a base super matte, pele sequinha por mais tempo, da Quentes Berenice, é um lançamento. Essa base é bem fluida, que eu gosto muito pro dia a dia, porque fica com acabamento mais suave. Outra coisa incrível dessa base, gente, é que ela é resistente à água e ao suor também. Então isso acaba ajudando muito na questão da durabilidade aí, pra ela ficar mais sequinha durante o dia. E hoje eu vou aplicar ali pelo meu rosto, né? Fazendo uma baguncinha pra ficar mais divertida, digamos assim. E hoje eu vou aplicar com a esponjinha, porque eu quero a pele um pouco mais leve. Essa base, gente, é de cobertura média, mas tu consegue deixar ela leve, média e de alta cobertura, que eu achei ela muito bacana, porque é super versátil. A minha cor é a cor 4, tá? Que eu sei que vocês vão perguntar. E são 20 tons, gente, se eu fiquei passada assim, porque é muita tonalidade. Então vai ser muito mais fácil tu conseguir achar o tom certo pra ti. O bacana dessa base, gente, é que ela é livre de óleo, que deixa a pele super sequinha, mas ao mesmo tempo não deixa ressecada. Eu senti que a minha pele ficou bem avaludada, ela uniformizou muito bem a minha pele. Ela é uma base ótima mesmo pro dia a dia, se tu quer usar ela à noite, é só construir duas camadas, que ela super aceita uma segunda camada. O que mais me impressionou é que apesar dela ser super sequinha, ela não craquelou na minha pele e quase não evidenciou as linhas de expressão. Também vocês podem aplicar com um pincelzinho. Eu gosto muito desse oval aqui, que também é da Quentice Berenice. Mas como eu disse, como a pele hoje é dia, eu quis deixá-la mais leve. Então a esponjinha, o Me Decide, acaba ajudando nessa questão. Agora eu vou dar uma iluminadinha abaixo dos meus olhos. E pra isso eu vou usar também essa base, só que na cor mais clara, que é a cor 01. Vou dar umas pingadinhas ali, abaixo da olheira, e vou espalhar com a esponjinha. Esse truque é muito bacana quando a gente não quer que a pele fique muito carregada pro dia, já que o corretivo normalmente é mais pesado. E como essa base super aceita uma segunda camada, é super, super fácil de aplicar. E agora eu já pulo pra correção das sobrancelhas. Eu vou usar esse triozinho aqui, que também é da Quentice Berenice, na cor Escurete, se não me engano é esse o nome. E eu vou ali contornar a minha sobrancelha. E por que que eu fiz isso, gente? Porque essa base, ela praticamente não precisa de pó. Então eu deixo ela secar ali no meu rosto, enquanto isso eu vou preenchendo a sobrancelha e corrigindo. Mas ela seca muito rápido, foi outro ponto que eu achei mega positivo. Como vocês estão vendo aí, ela já tá praticamente opaquinha, como se eu já tivesse aplicado pó. E na verdade não. Vou contornar a parte inferior da sobrancelha ali com um pincelzinho linguinha de gato. E agora eu vou aplicar só um pouquinho do pó translúcido Instamate. Mas assim, gente, mínima coisa. Na região abaixo dos olhos, onde eu apliquei duas camadas de base, só por garantia. E também na região central do rosto, onde normalmente a minha pele é mais oleosa. E agora eu já vou pro contorno. Eu vou usar um pózinho, uns 3, 4 tons mais escuro que a minha pele. Vou dar uma contornadinha. Procuro não exagerar muito, já que é pele pro dia. Também vou contornar a minha testa. Toda a região da minha testa, como sempre. E também o nariz, com o próprio pincelzinho de blush. Só dou uma carimbadinha na lateral do nariz. Bora pro blush, então. Eu vou usar esse pozinho aqui multi-efeito, também daqui de Siberenice, que eu amei. E eu vou pegar esse tonzinho mais rosado. E um pouquinho só do bronzerzinho que vem nesse trio. E vou aplicar ali nas massazinhas do rosto, levando em direção às têmporas e esfumando bem. Eu amei esse tom, achei que ficou super delicadinho. Tenho gostado bastante de rosa queimada, como vocês têm percebido, né? Agora eu vou pegar um pincelzinho leque e o iluminador desse pó multi-efeito que eu amei pra usar no dia-a-dia. Porque ele é aquele iluminador na medida, sabe? Ele não fica super exagerado e dá um vício muito bonito na pele. Então eu vou aplicar ali no ponto alto da maçã, né? No ossinho da maçã. E também nos pontos centrais da minha pele. Gente, como vocês viram antes, eu praticamente não selei a pele com pó. Só apliquei mesmo, mínima coisa, abaixo dos olhos nos pontos centrais. Então ela tá sequinha, assim, por conta da base. Sério, eu amei muito essa base. Se vocês querem uma resenha mais completa dela, comentem aqui embaixo que eu trago pra vocês. E agora vamos para os olhos, gente. Eu vou aplicar um pouquinho de corretivo na minha pálpebra, pra servir como fixador de sombras. E vou usar o bronzezinho dele, gente. Ele tem um brilhozinho muito sutil. Então super dá pra usar em toda a pálpebra, com um pincelzinho de esfumar mesmo. Eu vou aplicar ali na pálpebra móvel e fixa, esfumando bem pra não ficar marcado. E agora eu pego um pincelzinho de precisão e ilumino abaixo da minha sobrancelha, com o mesmo iluminador que a gente usou no rosto. E também o cantinho lacrimal. Agora a parte inferior dos olhos, eu vou pegar o pincelzinho que eu usei pra corrigir a sobrancelha. Que eu quero que fique um pouquinho mais marcadinho. E vou demarcar ali abaixo, entre os cílios. E esfumo com o pincelzinho lápis e o bronzer também. Muita máscara de cílios, porque não usaremos cílios postiços hoje. Hoje eu vou usar essa aqui da Candice, que eu amo muito. Que é alongamento. E essa aqui é resistente à água. Então super amo pro dia a dia. Vou aplicar bastante nos cílios superiores e inferiores também. E nos lábios eu escolhi esse batom, que é o Rosetale, também da Candice. É um batom mate. E eu sou apaixonada nos batons líquidos da Candice. Essa cor em específico eu amei muito. Porque é super delicadinha e muito usável. Assim, tanto pro dia quanto pra noite. É um rosinha assim, mais queimadinho. E está pronta a nossa pele pro dia, gente. Sério, a minha pele aguenta tranquilo. Umas oito horas com essa base. Ela tem uma durabilidade incrível. E ela não transfere, gente. Ó, tô fazendo o testezinho do celular. Ele aparece meio lambuzadinho assim. Que é normal, mas ela não transfere. O que é maravilhoso. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.